O meu nome é José Luiz Lourenço, mais conhecido por Mestre Koga, Mestre, criaram esse título aí pra mim e agora eu tô convencido, sou mestre mesmo, né? Aqui, essa festa que nós estamos vendo aqui, eu estou realmente satisfeito, por que não dizer emocionado, porque aqui são as minhas origens, as minhas raízes estão aqui, nessa festa das guardas de Nossa Senhora do Rosário, as congadas, foi de onde eu vim quando eu tinha meus 12 para 13 anos. Obrigado.